Todo dia de fevereiro, morena, cada vez é o céu Quero que você faça e quito, morena, mas também puder Se ele pega no seu corpo, vai querendo se enlouquecer Mas querendo viver a sua criança, querendo saber a sua vida Um beijo pra volta, sabor prazer Música Tamborinha avisou, que o homem escondeu A água que o agatou, quando o pique chegou A água que o agatou, tem isso no papel, a comida judeu Um beijo pra ver dançou, um soco Mas querendo viver a sua criança, querendo viver a sua criança Pede com a dentista, o morena, mas também puder Se ele pega no seu corpo, vai querendo se enlouquecer Música 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 Música